A atenção, foi dada a partida para o quinto par do programa. Vai tomando a ponta, Tiff, vai livrando um e dois corpos de vantagem. Lá por fora, Keith Rope corre em segundo, por dentro, Ailedge corre em terceiro. Em quarto, aparece Charlevoix. Assim, os convidadores passam a primeira para a segunda metade da reta oposta. Tiff acelerou, livrou dois e três corpos de vantagem. Keith Rope corre em segundo, a cabeça, Ailedge corre em terceiro. Em quarto, Charlevoix, em quinto, Poderoso Menino, em sexto, Lorde Poe, se último, Volver. Assim, entram pela grande curva e Tiff, mantém dois e três corpos de vantagem. Keith Rope corre em segundo, na terceira colocação, Ailedge, na quarta, o posto, Poderoso Menino, em quinto, Charlevoix. Assim, passam da primeira para a segunda metade da grande curva e na ponta, continua juntinho a cerca interno Tiff. Vai se chegando, Keith Rope em segundo, ao contornarem a curva de chegada. Contornam a curva de chegada e entram pela reta final, o Keith Rope avança por fora. Lá por dentro, o Tiff mantém pequena vantagem com Ailedge, próximo em terceiro. Assim, vão cruzando a seta dos quatro centros de vantagem. Keith Rope livrou vantagem, cabeça e pescoço de vantagem para Ailedge. Correndo em segundo, o Tiff corre próximo em terceiro. Vão cruzando a seta dos trezentos de vantagem. E cá por fora, Keith Rope mantém um corpo inteiro de vantagem para Ailedge. E lá por dentro, o seu companheiro Tiff, em luta pela segunda colocação, na ponta, Keith Rope. Tirou um pouquinho mais, mantém agora dois copos. Corre de verdade, Keith Rope. Vai folgando agora. Três e quatro copos de vantagem. Firme e fácil na ponta, Keith Rope. Cruza a faixa final. Primeiro Keith Rope. Segundo Ailedge. Depois, Tiff. Volver e os demais. Vamos aguardar o placar. Uma verdadeira máquina.